Treinando minha mãe para ser vendedora ao boticário. Você vai amar. É pra sua mãe. Você pode comprar e dar de presente pro dia das mães. Mas tá muito simpática, mãe. As mulheres não é simpática assim, não, mulher. Você quer sentir o cheiro? Ah, eu quero sentir, sim. Na fitinha, não. Vou sentir no meu corpo. Não, 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 não. Não pode. Por quê? Não, não pode. Gente, isso é uma palhaçada. É proibido, minha filha. É. Oh, meu Deus. André, não foi isso, meu filho. Mãe tem que trabalhar no boticário, gente. Falei assim, ficou muito parecido. Olha, boticário, contrata, vadjaya. Ela já tá gravando. Não tô, dambalá. Vem. Quê? No quê? Fica sentada, não, mãe. Fica em pé, em pé, em pé. Me vende o melhor perfume do boticário. Se você trevasse no boticário, ia falar. Me serve, vadjaya, me serve. Sim, vou tomar. Sinal, caramba. Você vai chegar e fazer... Olha, você tá gravando, eu já, olha. Que nem as vendedoras do boticário fazem. Nem todas. Muito raro é ser simpática. É pra você chegar e ser... Assim, sabe? Vou, eu vou fazer isso sim. Vem, faz carminha, vai. Não vou... Tô chorando. Não tem esse poder. Porque ela nunca deixa de borrifar, né? Se ela faz assim, não. Eu cutuquei. Ai, minha porca. Levanta, levanta. Levanta. Aqui, é... É... Aí aqui, vamos sentir o cheiro. Você finge que isso aqui é uma fitinha olfativa. Segura aqui. Ah. É. Eu sei, eu vou... Quer sentir o cheiro? Aí você fala assim, não posso borrifar. Aí eu vou falar, vou borrifar a minha pele. Aí quando eu pego a borrifar a minha pele, você pega a minha mão. E fala assim, não, não pode. É assim que as meninas falam. Não, mas eu posso fazer o que eu... Pode, vai. Vai, vai. Pergunta. Você quer sentir o cheiro? Ah, eu quero sentir, sim. Não, na fitinha, não. Eu vou sentir no meu corpo. Não, 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 não. Não pode. Por quê? Não, não pode. Gente, isso é uma palhaçada. É proibido, meu filho. Eu posso fazer. Não, 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 não.